Coro Analismo Eletrônico, esse é o tema da palestra miniculsa exposição da professora Suzy e Janaína, elas são da UFRJ, estiveram em Teresina com essa temática super interessante, por sinal a exposição ainda está em cartaz, viu, na biblioteca da UFIP, no hall da entrada, acompanhe com a gente. Além da palestra miniculsa com a temática Coronelismo Eletrônico, a gente pode acompanhar aqui na Universidade Federal do Piauí a exposição, a Nadine Nogueira está aqui, vice-reitora, e vai falar um pouco da importância para a instituição desse tipo de parceria, de expor algo tão bacana, com uma temática tão abrangente sobre a história da televisão e suas relações de poder, Nadine. Ontem nós tivemos o prazer de participarmos da abertura, desse momento ele é uma atividade, é uma exposição que você colocou e o minicurso, dentro de uma proposta do programa de pós-graduação em comunicação, e a Universidade recebe essa exposição itinerante como um momento extremamente oportuno para uma discussão também oportuna, independente dessa transição que nós estamos passando, mas discutir a forma como essas concessões de rádio difusão acontecem e a relação que ela tem com o poder, com a mídia e com a formação de opinião é extremamente importante. Então a Universidade recebe a professora Suzy e a professora Janaine para essa discussão, e acreditando que nós estamos criando um ambiente de discussão e de formação de pessoas críticas, e que agora vão ficar atentas com relação a essas concessões e de que forma isso pode influenciar na relação da mídia com a política e com a formação de opinião da nossa população de uma maneira geral. A professora Suzy dos Santos, idealizadora desse projeto, viu que está circulando o Brasil, chega ao Piauí, na UFIP, Coronelismo Eletrônico. E ela, como doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem muito para falar sobre essa temática. Suzy, um trabalho de pesquisa, de quanto tempo, como foi ver os meandros da história da televisão brasileira, suas relações de poder, econômicas e financeiras, sobretudo. Então, a gente já pesquisa o tema de políticas de comunicação há 20 anos no grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, ele começa no Rio Grande do Sul e se transporta para Porto Alegre mais recentemente. Agora, esse projeto de pesquisa, ele começa em 2014. No início de 2014, a gente fez a coleta de dados que resultou nesses documentos. No Arquivo Nacional em Brasília, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, os arquivos pessoais de políticos históricos, ainda no Rio de Janeiro também. E a exposição foi, a primeira edição dela é de dezembro de 2014. Então, ela é uma exposição, a gente percebe pela exposição, e foi uma coisa muito interessante ver esses documentos, se comprova algo que a gente suspeitava, falava, mas que não era muito claro. Que é, há uma relação direta entre ser dono de rádio e de televisão e ter, fazer parte de uma elite política nas grandes cidades brasileiras, nas pequenas, nas médias. Há uma relação direta de uso patrimonial e de uso para o interesse privado do serviço público. A comunicação é um serviço público. Então, isso acaba ferindo os princípios democráticos da sociedade, que entendem que o sistema midiático deve servir a um serviço público para informar, entreter e educar a população em geral. Então, as pessoas têm que se sentir representadas no seu rádio, na sua televisão. E quando a gente percebe algumas cartas, por exemplo, que a gente colocou na exposição, você percebe pedidos de concessão que dizem, ah, me ceda a concessão porque nós vamos ajudar ao partido tal. Então, você percebe ao longo da história do Brasil, desde os anos 30 até os dias de hoje, que o critério clienterista sempre foi uma tônica. E o critério de trocas de favores, de apadrinhamentos políticos, sempre foi uma tônica nas concessões de rádio e televisão do Brasil. Você segmenta, né, desde o ditadura, período do Colo, Dilma, que mudanças ou características esse poder, esse coronelismo eletrônico, possui e define cada período? Então, você não pode falar em coronelismo eletrônico quando há ditaduras. Nos períodos autoritários, tanto no período Vargas quanto no período da ditadura militar, o Estado está absolutamente forte e ele só decide diretamente quem faz as coisas. Então, usualmente, não tem uma disputa nem uma negociação. Você só pode falar de coronelismo eletrônico. De coronelismo, no sentido mais lato, é um período de transição da Primeira República, o coronelismo eletrônico é o período de transição para a democracia, de 85 para cá. A principal mudança é que há uma negociação de interesses entre atores distintos. Então, são atores que estão enfraquecidos. A democracia está aumentando, há maior oferta de partidos. Há partidos mais comprometidos com os pobres do que com as elites tradicionais. E esses partidos comprometidos com os pobres acabam conseguindo implantar pautas políticas que diferem dos interesses clássicos das elites. Então, por exemplo, quando você fala em políticas afirmativas nas universidades, quando você fala em direitos trabalhistas, quando você fala em reforma agrária, são pautas que antes não entravam. Então, há uma disputa de poder, há uma disputa de sentido mais claro. E, além disso, há concorrência dos meios de comunicação internacionais. Há um momento em que, com a digitalização, com a internet, todos os lugares, a televisão e o rádio, eles são veículos geralmente limitados a um espaço do espectro, que, analógico, era muito pequeno. Você cabia numa cidade, quatro ou cinco canais de televisão, sete ou oito canais de rádio, pronto, acabou. Então, quando você passa para a democratização, e quando você passa pelo período de digitalização e convergência, há uma pulverização dessas ofertas. E isso também é um ponto de negociação das políticas de comunicação, porque em Jade tinha o poder que quer sobreviver, né? Tem uma música do Chico Anísio que é o urubu está com raiva do boi. O urubu está querendo comer, mas o boi não quer morrer. Então, tem essa disputa de poder. A seleção é do Paraná, mora no Rio de Janeiro e está conhecendo o Brasil. No caso do Piauí, ela já destacou hoje no curso, eu sou um dos alunos presentes, os sabores. Eu quero saber como é conhecer esse outro Brasil, que também se revela através da gastronomia como uma característica forte. Claro. Então, o Brasil é um país muito rico de cultura e a comida é uma das principais características da própria identidade da gente. Você conhece um povo vendo como ele come, como ele... que ingredientes ele acessa. Então, a descoberta do Piauí está sendo fantástica. Já comeu o quê por aqui? Quero saber. Maria e Isabel foi a primeira coisa que eu já comi. Já comi duas, já comi quatro marcas de cajuínas diferentes. Até sábado eu vou saber... Levar cajuína na bagagem? Claro que sim. Vou levar cajuína, vou levar sementes, vou levar cerâmica. Eu estou realmente encantada com a culinária local, com o povo local. Teresina é uma cidade muito simpática, apesar do calor. E até o calor está sendo gostoso. Fizeram tanto terrorismo que eu imaginava que era uma cidade mais quente. Obrigado. Olha só, esse grupo Coronelismo Eletrônico é um retrato do Brasil hoje, né? A UFRJ com outros sotaques, tá? A Janaina que representa essa nova geração. Ela vai falar um pouco do trabalho dela. Como foi participar desse projeto? Você faz parte desse grupo hoje? Bom, eu faço parte do PI, que é o grupo que organiza a pesquisa Coronelismo Eletrônico. É uma pesquisa que é financiada pela Fundação Ford, o CNPq, tem apoio da universidade e de vários parceiros, como está sendo aqui no Piauí. Para mim foi um grande aprendizado, foi uma grande descoberta mesmo, porque a oportunidade que a gente tem aqui é de falar do Brasil. E quando a gente fala da comunicação, a gente fala muito da região sudeste. A gente fala muito da comunicação brasileira como aquilo que se produz no Rio, que se produz em São Paulo. Mas é uma diversidade imensa de produções, é uma diversidade imensa de características, de talentos também. E eu acho que essa pesquisa, ela permite a gente conhecer essa realidade e ao mesmo tempo entrar em contato com esses outros espaços para apontar o que é o Brasil. Eu acho isso muito importante. Na exposição itinerante, tem outros cenários já definidos, outros lugares, a partir daqui de Terezina? Olha, a partir daqui de Terezina, ela vai para Bom Jesus, essa informação que a gente tem, vai percorrer todos os campos da Universidade Federal do Piauí. Isso para a gente é uma alegria imensa, assim, inenarrável, esse passeio que a exposição vai fazer. Mas ela já percorreu cinco estados, né? Ela já esteve no Rio Grande do Sul, já esteve em Santa Catarina, na Paraíba, no Rio de Janeiro e agora chegou ao Piauí. E ela pode ser levada para qualquer estado do Brasil. É uma exposição em que a gente não cobra nada, é uma exposição que a gente faz questão que seja levada para todos os estados. Então, as pessoas que quiserem receber essa exposição, é só falar com a gente, a gente manda os arquivos, a gente faz parcerias. Leva não somente ela, mas também debates, enfim. A gente acompanhou a palestra bem animada, né? Discussão interessante sobre a mesma temática apresentada de forma também didática, com números, com datas. Exatamente. Aqui a gente ainda vai desenvolver nos próximos dois dias, né? Um minicurso com estudantes de pós-graduação, de graduação aqui da Universidade e de outras localidades também. É isso para a gente, na verdade, é o grande papel desse espaço, é fomentar os encontros, né? Não é somente um lugar em que a gente expõe e vai embora, mas é um espaço em que a gente cria contato, em que a gente encontra pessoas, debate, encontra outras formas de entender essa ideia, de entender esse conceito. Isso para a gente é o que vale. Agora vamos falar com a professora Jaqueline Dourado, que comanda, viu, esse grupo aqui, que é o comum. E ela vai falar um pouco mais desse trabalho, que é em parceria com a IPIC, mas eu queria que você falasse, Jaqueline, especificamente sobre a importância disso para a UFIP, para a instituição, para os alunos terem acesso a toda essa informação da história, da televisão e essa relação de poder, política, enfim. A Universidade Federal do Piauí, ela não poderia se furtar dessa efervescência desse debate. Então, é um campo fértil trazer um debate como esse, trazer o debate sobre o coronelismo eletrônico, sobre as concessões, nesse momento tão crucial que nós estamos passando. Então, trazer essa discussão no nível de ciência, no nível de debate, no nível de minicurso, palestras, eu acho isso fundamental. Trazer isso amparado nos grupos de pesquisa, como o comum, que você faz parte, né, e que eu fico muito feliz com isso, né, que são os alunos, desde o PIBIC até pós-doutorado, isso é muito importante. Então, o grupo comum, ele é atrelado à pós-graduação em comunicação da UFIP. Então, ele vem, junto com o PIBIC, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem trazendo essa exposição, junto com o minicurso, junto com palestras e panfletaria. E nós daqui de Teresina, nós vamos levar para o Salão do Livro de Bom Jesus e depois para os outros campos. Então, essa discussão, ela pretende ser ampliada, porque não se pode conceber uma universidade que não abra essa grande discussão dentro desse campo fértil. E aí E aí E aí E aí E aí